Vídeo aula os símbolos do Natal O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo Com a tradição surgiram vários símbolos natalinos O canal Alfabetização Divertida trouxe o significado de alguns desses símbolos Para alegrar ainda mais o seu Natal Vamos conferir Árvore de Natal Este é um dos principais símbolos Mas você sabe por que escolhemos o Pinheiro? Pois ele é uma árvore que fica verde durante o ano todo A árvore representa a vida, a esperança Bolas de Natal O que mais tem na árvore de Natal são bolas Grandes, pequenas, coloridas Os modelos são os mais variados Elas representam as graças que recebemos todos os dias E nossos desejos São os frutos que a nossa árvore dá Papai Noel Este é o velhinho mais querido do mundo Quem nunca quis tirar uma foto com Papai Noel? Apesar de muitas crianças terem medo O bom velhinho com sua roupa vermelha e sua barba branca Atrai a olhá-los por onde passa Ele é assim chamado Pois São Nicolau Era um bispo nórdico Que gostava de ajudar os pobres E diz a lenda que ele saia pelas ruas Com um saco cheio de moedas E as distribuía próximo às chaminés das casas A estrela Para encontrarem Jesus Os reis magos foram guiados por uma estrela Quer um símbolo mais especial do que esse? O presépio O presépio representa este momento tão maravilhoso da história O nascimento de Jesus Junto a sua mãe Maria e seu pai José Além de apresentar os reis magos E o burrinho Animal muito usado na época É um símbolo baseado nos evangelhos O sino As suas badaladas anunciam o nascimento de Jesus O anjo Representa o anjo Gabriel Que levou a mensagem do nascimento de Jesus até Maria Guirlanda Normalmente coloca-se uma guirlanda Na porta de casa Para trazer proteção Abundância E desejar boas-vindas àqueles que entrarem Ceia Um dos momentos mais esperados do Natal Significa a união da família Presentes Essa ideia veio desde o nascimento de Jesus Quando os reis magos levaram presentes para ele Que foi ouro, incenso e mirra Vela Representa a luz de Cristo Aquele que veio para tirar o povo da escuridão Iluminar o mundo Gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal Deixe o seu like Compartilhe este vídeo E toque no sininho Para receber todas as notificações dos vídeos novos Que saírem aqui do canal Tchau